Olha que lindo esse portão em chapa perfurada, o que você imagina em chapa, madeira, em tubo, a combinação desses elementos que o porta todo faz, porque 45 anos fazendo. 45 anos, mais de 100 mil portões produzidos. E olha, na linha 100% galvanizado, 4 anos de garantia. Esse em tubo aqui? É, a partir de 146 reais um metro quadrado. E vai pagar em 6 vezes sem juros, a primeira pra dezembro. Ainda escolha a data? Entre o dia 1º e dia 20 de dezembro. Aquele portão que sua casa merece é aqui. Você tem em Pinheiros, na Rua Portantão, telefone? 38131973. E na Vila Carrão, na Conselheiro Carrão, telefone? 61916511. É bom gosto, não é? Sua casa merece, você também. E aproveite essa condição, é porta todo.